Beleza então, vamos pegar aqui mais um quest com ele Ok? A gente falou aqui com o Minaev, ele fala que ele está planejando colocar uma fornalha em ativa e precisa de alguém para conseguir os minérios lá dentro da mina Então a gente vai lá e temos que coletar ferros e metal Então vamos lá Chegamos aqui em Minaev, descemos Agora a gente tem que procurar a pedra que dropa esse ferros metal Ok? Ferros metal é essa pedra aqui Depois de coletar elas, é só voltar em Minaev e entregar elas Voltamos aqui no Minaev Ok? Entregamos aqui, ele fala que a gente entrega e a gente pergunta se vamos poder usar a fornalha Ele disse que sim Vamos pegar aqui mais uma quest com ele, Minaev Ok? Pegamos aqui mais uma quest Nosso objetivo agora é pegar silício Lá nas minas A gente pergunta para que serve esse silício Ele fala que é para criar placa de aço Então vamos lá na mina de novo Descemos aqui na mina A gente vai para o lado esquerdo de novo E chegamos aqui É essa pedra aqui Essa é pedra de silício Vendo? Silício Beleza então Depois de juntar, é só voltar em Minaev e entregar ele Ok, completamos aqui Ele nos pagou Beleza Conseguimos entregar aqui o silício Vamos ver se tem mais uma quest para nós Ok? Vamos mais uma vez lá nas minas Agora a gente precisa pegar No Ferros Metal Minaev disse que é um recurso bem valioso Então vamos lá Oi Vou já Mais uma vez A gente vai para o lado esquerdo Agora a gente pega a direita aqui E chegamos Essa é a pedra No Ferros Metal Agora é só coletar Tá aqui Ela é desse jeito Depois de completar É só voltar no Minaev e completar a quest Depois de ter pego 22 né A gente volta aqui no Minaev Ele pergunta se a gente conseguiu A gente disse que sim Ele disse que ótimo Aí nos paga e ganha um bom XP aqui Boa Vamos pegar mais uma quest com ele Ok? A gente pegou aqui A gente precisa coletar Precious Metal A gente pode descer lá nas minas E encontrar Ou ir lá na Caverna das Aranhas Vou comprar aqui Seringa de envenenamento Que vai ajudar a gente Ah, só tem as pequenas Vou levar Vamos Vamos nas minas Ok, chegamos aqui nas minas A gente vai para o lado direito agora Agora a gente pega aqui a direita de novo Vamos de novo Vamos de novo na direita Aqui vai ter uma passagem Vamos Ok chegamos aqui, ali tem pedra de ouro, nossa que lugar sinistro, tá aqui ó, essa é a pedra de ouro dos Precious Metal. Sim, são três pedras aqui, beleza então, agora eu vou mostrar lá na caverna das aranhas, onde é que tem pedra de Precious Metal. Chegamos aqui na entrada da caverna das aranhas, aqui no E77, vamos lá, coletar essas pedras de ouro né, Precious Metal. Estamos aqui dentro, quando entrarem, vocês tem que tomar cuidado com essas T de aranha verde, esse aqui também mata, dá dano, esse aqui ó, tem que tomar cuidado com elas. Vamos pegar a esquerda aqui agora. Ok, então vamos lá, aqui ó, Precious Metal. Bom, é isso, tem mais alguns lá pra baixo, se você quiser dar uma explorada, vai ser bom. Então, quando eu pegar 10, é só voltar lá no Minayev e concluir a missão. Depois de ter completado né, pegar o 10, é só voltar nele e entregar. Esse aí de trabalho, ele pagou a gente, 6.000 de XP e 2.000 de tokens, muito bom, muito bom. Tchau. 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 Tchau.